Você está acompanhando a Festa Nacional da Música, o maior encontro da música brasileira. Patrocínio Petrobras, Prefeitura de Canela, Eletrobras, Vale e Grupo CEE. Apoio ECAD, ProCultura, Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal. Da televisão nós vamos para o cinema. O nosso homenageado agora é uma das figuras mais importantes do cinema brasileiro. Para entregar o seu troféu eu quero convidar ao palco Carlos de Andrade. Por favor. Um dos fundadores do Cinema Novo, ele é membro da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa. Premiada dentro e fora do Brasil, já foi presidente do júri da Câmara d'Or do Festival de Canos. Ao longo de 52 anos de carreira, dirigiu 19 longas metragens, fóruns curtas e programas de televisão. Sua forte relação com a música se sobressai em cada filme, onde a trilha sonora tem papel fundamental. Ele também é parceiro de Wagner na música Ave Noturna. Entre suas obras primas do cinema estão filmes como Ganga Zumba, Chica da Silva, Bye Bye Brasil e Joana Francesa. A homenagem da Festa Nacional da Música 2012 ao cineasta Cacá Diegues. Por favor, seja bem-vindo. O Homem é Música 24 quadros por segundo. O Homem é Música 2014 ao avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Pra que tá fazendo calor Que festa linda, hein? Primeira vez que eu venho, claro, não sei da música. Mas é uma festa linda. Eu tenho um sentimento duplo aqui. De alegria de estar aqui com vocês. E de uma enorme inveja. Porque eu gostaria que o cinema tivesse uma festa dessa também. Eu agradeço muito ao Fernando, ao Carlão, ao Carlinhos, todo mundo que se lembrou de mim. E quero dizer que se eu posso ajudar em alguma coisa É naquela batalha fundamental de todos nós Que é os direitos autorais dos artistas. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigada.